Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o assunto de hoje é o papel do exercício físico no combate ou no tratamento da ansiedade e depressão. A ansiedade é uma preocupação constante e incontrolável que afeta as relações interpessoais. Já a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o humor, causando dor, amargura, desesperança e uma tristeza profunda. E como que o exercício físico age no tratamento desses quadros? Fique até o final que eu garanto pra você que você vai entender como que é que o papel pode agir positivamente na vida das pessoas que se encontram nessa situação. Eu quero aproveitar e pedir pra você se inscrever no canal e tocar aí o sininho da notificação pra você ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Então, sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Primeiramente, é necessário que a gente entenda que existem três fatores fundamentais. O primeiro é o fisiológico, o segundo o psicológico e o terceiro o social. Então, a gente tem aqui, ó, fisiológico, psicológico e o social. Primeiramente, é necessário que a gente saiba que durante o exercício físico, diversos hormônios são liberados aí na nossa corrente sanguínea, dentre os quais a gente pode destacar quais? A endorfina e também a serotonina. A serotonina, ela afeta diretamente o humor, bem como no controle, no auxílio ou então na melhora do sono. Já a endorfina é um analgésico natural que a gente tem e ela também afeta diretamente aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido e aliado ao exercício físico. A gente ganha condicionamento físico, o que contribui para a melhora da autoimagem. Já no âmbito psicológico, a valorização dos seus feitos, bem como o seu reconhecimento por intermédio da atividade física, dá ao indivíduo uma autoconfiança para poder realizar as demais atividades do dia a dia. E como eu já disse, dá um up aí, dá uma melhora na sua autoconfiança. Já no âmbito social, esse relacionamento com as outras pessoas promove aquela troca de ideias e que afasta do indivíduo aqueles pensamentos negativos da depressão, bem como aqueles quadros de ansiedade. Mas e nessa quarentena, qual que é o direcionamento? Bom, nessa quarentena, galera, não dá para a gente ir até uma academia para a gente poder fazer atividade física. Mas lá no meu Instagram, eu vou deixar ele bem aqui, ó, arroba mdias.nascimento, eu estou com um programa de treinamento funcional online em casa que é totalmente gratuito. Ele acontece de segunda, quarta e sexta, sempre às 18h até às 18h30. Você não precisa de um espaço muito amplo e nem tampouco de um tempo muito longo para poder realizar atividade física, ter todos esses benefícios que o exercício pode promover para você e para qualquer outra pessoa que pratica atividade física. E como é que você tem acesso a isso? Primeiramente, é necessário que você me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e toque sininho da notificação lá também, para você ser notificado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo lá, bem como para poder participar gratuitamente desse meu programa de treinamento funcional online em casa. E aí, agora eu pergunto para você. Você sabia dessas informações sobre os exercícios, sobre a atividade física? Comenta para mim se você já passou aí algum tipo, algum quadro de ansiedade, algum quadro de depressão. E também comenta para a gente poder saber como é que você saiu desse quadro e se o exercício físico foi fundamental na sua vida para que você pudesse superar esse momento. E eu quero também, galerinha, te convidar, convidar vocês, melhor dizendo, para compartilhar este meu conteúdo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade. E é como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.